O orçamento do Estado tem agrisado no governo. O governo se apresenta para o Parlamento Nacional. E a fulana é o deverá ter uma discussão, mas o pediço é o que Camilo Simenes considera impossível ter a questão para o governo. O ato executa onde o orçamento refere e a fulana é o deverá ter. Camilo Simenes até ter situação refere por um desafio positivo ao oitavo governo constitucional. O governo lidera o Sefe-Govorno, mas o que a estrutura do governo estáисpada? completona. Por caminho orçamento de na região rua rua nulo, possibilidade ato selo de dívida estadunidense. O orçamento doce, não é impossível gastar. Se 5 mil litros, se abandu, 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 se abandu e abandu. E o problema das costas são muito dificil, se abandu, talvez seja a fulano, para ele executar o plano orçamento, não é impossível. No 8º governo se apresenta, se abandu, se abandu numeral do Estado e o Parlamento Nacional, e a loronção de Sinleima, fulano setembro, rodejalo discussão. A foi em Sumba e a fase de generalidade, e a fulano Zanero Liubá, também vota contra o se bancada CNRT, e o momento de ir para a parte de nós, e o governo da UALU. Ter plano, o governo se apresenta a nós, orçamento de Estado, que é na Rio de Janeiro, e a loronção de Sinleima, fulano de outubro, rodejalo discussão. Gaspirinha Souza, Aniceito Leite, de IEMEN. Legenda Adriana Zanotto